Já faz tempo que o preço da carne de gado aumentou. Hoje vai além dos R$ 230,00 a rouba. A explicação está no aumento do consumo interno, estimulado pelo auxílio emergencial, no baixo plantel e principalmente na grande procura pelo boi brasileiro lá fora, especialmente a China. Com o real desvalorizado, exportar se tornou literalmente um negócio da China. O suíno seguiu a mesma tendência. Mercado interno aquecido e exportação também. Hoje o quilo do suíno vivo passa dos R$ 7,00. Reni Girardi de Lima, que dedica uma vida à suinocultura, diz que nunca viu um preço tão atrativo assim. Eu estou há 42 anos na atividade, que eu me lembro, nós nunca atingimos um patamar de preço como estamos hoje. Então, principalmente o suinocultor independente, hoje ele está fazendo o seu caixinha, está se estruturando um pouco melhor. É para os momentos que virão à frente. Nos supermercados, os consumidores buscam alternativas. A empresária Daiane Ferreira prefere comida pronta. Minha alternativa foi comprar marmita, né? Que acaba se tornando um custo-benefício mais em conta, assim. Se fosse comprar carne todo dia, não dá? Não dá. O preço está muito alto. Já o aposentado Carlos Ronsoni, que faz as compras para a família, diz que reduziu o consumo de carnes bovina e suína e buscou no frango uma saída. A procura é sempre o mais barato, né? Diminuiu a quantidade? Diminuiu a quantidade. Busca alternativa? Busca alternativa também. Hoje é o frango, mas está caro também? Está caro também o frango. Como alternativa às carnes de suíno e gado, a carne de frango, na lei da oferta e da procura, também aumentou o consumo e, com isso, o preço também subiu. Seu Osvino Kalin, que é o responsável por compras de frios em uma rede de supermercados em Pato Branco, constata alta no preço do frango pela grande demanda que passou a ter como alternativa a outras proteínas. De julho para cá, até agora, então, 50% deu aumento, né? Frango. Frango. Outra constatação é a dificuldade para encontrar tilápia, outra alternativa às carnes de boi e suíno. Também subiu o preço e outra. Está em falta no mercado e estão pedindo de 10 a 15 dias para entregar os pedidos. Quando antes era na semana entregava, né? E para quem aposta no consumo de ovos, a notícia não é das melhores. O produto deve começar a subir devido à procura. E o futuro? Se os principais insumos para produzir a carne, soja e milho seguirem nos preços atuais ou ainda mais altos, proteína animal ficará proibitiva para os brasileiros, pois o poder de compra não aumentou. Com o dólar nesse patamar, as exportações estão muito bem. O Brasil está vendendo muito bem lá para fora, mas nos preocupa o consumo interno, porque o poder aquisitivo não melhorou. Porque se acontecer qualquer coisa com o dólar ou com o fechamento do mercado, o preço, essa mercadoria terá que ser colocada dentro do país e aí não terá absorção com esse preço que está hoje.